Inktober, um evento online mundial onde artistas se comprometem a criar artes com tinta durante o mês de outubro. Criado por Jake Parker em 2009 para treinar as suas habilidades de finalização com Nankin, hoje já é uma tradição. As regras são simples. Fazer um desenho com tinta, Nankin, sem cores, mas pode rascunhar com um lápis por baixo. Publicar o seu desenho online com a hashtag Inktober e Inktober 2018 e por último, repetir. O objetivo é fazer um desenho diário. 31 desenhos em 31 dias. Pode fazer mais de um num dia ali, mas somando em 31 tá tudo certo. E dessa vez eu irei participar. E se você quiser vir junto comigo, tudo que você precisa é de papel e caneta. Adicione também a hashtag Inkrush e assim eu poderei ver a sua arte também. E pra gravar essa série de vídeos eu estarei utilizando os seguintes materiais. E um conjunto de canetas Multiliner SP da Copic 0.1, 0.05, o BS que é o Brush Small e uma 0.5. Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Brush Rush. Meu nome é Guilherme Freitas e eu não aguento mais o Inktober. Eu quero fazer uma pintura digital, um 3D, pintar com tela numa tinta, qualquer outra coisa. Eu não consigo mais ver Nankin na minha frente. Alguém me ajuda. Respira. Tamo junto. Falta pouco. No vídeo de hoje eu decidi tentar reproduzir o estilo do Akira Toriyama na sua forma de desenhar o Goku no mangá do Dragon Ball Z. O início da saga do Frieza quando o Haditz chega na Terra e descobrimos pela primeira vez de forma definitiva por que o Goku tinha cauda, de onde ele veio, quem são os Saiyajins e todo esse tipo de coisa. Eu decidi também nesse vídeo fazer uma artezinha separada que eu queria finalizar com um pincel e um pouquinho de tinta aquarelável. O Goku tinha seca numa palheta aqui. Sorte que é tinta aquarelável. Então basta um pouquinho de água para que ela reviva, não é mesmo? Então o Goku de corpo inteiro é esse primeiro desenho e depois vai ser um close no outro papelzinho, né? Eu vou finalizar primeiro do papelzinho e depois no final a gente volta para fazer a parte da tinta desse Goku em pose completa aqui. Essa primeira arte aqui é um pouquinho adaptada, né? No sentido de que eu utilizei uma imagem do mangá como referência, mas eu não estou fazendo ela idêntica. Então tem mudanças aqui acontecendo. Então não é uma cópia direta. Mas ainda assim, eu queria mesmo tentar imitar o estilo do Akira Toriyama, tanto na finalização quanto nas proporções e no estilo de desenho em si, né? E eu preciso falar, pessoal. Eu reli esses primeiros capítulos aí e eu tive arrepios. A arte é muito bonita e principalmente a narrativa de uma história que gira em torno da ação é muito divertida e o Akira Toriyama faz isso com uma excelência surpreendente, né? Eu sinto que eu tenho muito para aprender só de analisar e observar como que ele fez esses primeiros capítulos aí do Dragon Ball Z. E na verdade eu acho que esse é o grande benefício disso daqui, né? Da cópia, como uma estratégia de estudo mesmo. É se permitir um outro olhar, um olhar de outra pessoa. E eu gosto muito do Schopenhauer quando ele fala que quando você lê algo que alguém escreveu, você permite que o seu cérebro pense, pelo menos de alguma forma, aquilo que outra pessoa pensou. Então você cede o espaço da sua cabeça para essa outra ideia que surgiu em outro cérebro. Tanto que ele não considerava ler tão bom assim, né? Porque você poderia ficar somente com a cabeça cheia de rascunhos de ideias de outras pessoas, na incapacidade de produzir pensamentos próprios, né? Você só consegue contemplar as ideias dos outros. E é por isso também que ele considerava a escrita algo tão mais importante do que somente o consumo de informação, mas a produção de informação. E de certa forma, isso também ocorre com o desenho, né? Eu sinto que ao olhar uma imagem, eu acho que isso ainda não seria tão profundo quanto a leitura em si. Eu creio que a cópia teria esta classificação, né? Lembrando que desenhar é uma atividade prática, né? Então eu imagino que o mais próximo que temos aqui dessa relação seria isso. Quando você copia o desenho de outra pessoa, você tenta, pelo menos por um momento, permitir-se pensar como aquele artista pensou. Você está tentando fazer o que ele fez, né? Porém, isso em si não é sozinho a solução para os problemas, se você está buscando isso como uma forma de ser um artista melhor, né? Eu sinto que a nossa capacidade de escrever de forma independente seria essa busca de utilizar todos esses recursos visuais que a gente talvez tenha até mesmo conhecido através da cópia para desenvolver algo mais nosso. Então, eu gosto dessa relação de pensar que a produção de conteúdo, né? O desenho mais original feito, ainda assim, com recursos que lembram coisas que nós copiamos de outros desenhos é algo, de certa forma, fundamentalmente diferente da cópia, né? Mas, Gui, eu lembro você falando mal de quem copia Naruto e agora, hein? Pessoal, eu acho que não tem problema nenhum em você fazer cópias para se divertir, treinar um pouco, desenhar aquele personagem que você gosta e tentar perceber como que um orto-artista resolveu problemas com as suas próprias soluções, né? Mas, assim como a leitura, ela só é parte do que nos tornará melhores artistas. E, no caso da leitura, melhores pensadores, né? Seres pensantes. E, no caso da arte, né? Dessa coisa de copiar desenhos ou fazê-los de forma mais independente, essa coisa de nos tornar seres produzidores de conteúdos visuais de verdade. Por isso que a cópia, o estudo de observação, a reprodução, é sempre interessante quando compreendida como uma etapa de um processo maior que deveria, ao menos eu acho, te levar para uma prática mais independente também. Aquela onde você produz da sua cabeça, nem que seja com o apoio de referências, mas é a produção que tenta, ao menos, ser original. Se você consegue reproduzir o Goku perfeitamente, mas não consegue fazer um bonequinho mais simples numa pose original, ou até mesmo o próprio Goku numa outra pose, em um outro ângulo, eu sinto que algo na sua prática está um pouco defalcada, não é mesmo? Então, tenta coplar, tenta inserir para toda cópia sua uma improvisação, para todo estudo de observação, um pouco de um pensamento original. E olha só, esse quadradinho do close do Goku, coloridinho, é praticamente uma reprodução simples e crua. Mas eu fico imaginando se seria muito legal ter vários desses de outros personagens do Dragon Ball, todos rostinhos assim de frente, coloridinhos, imagina, quase como se fosse uma série de cards, né? Seria muito legal fazer um negócio assim. Se vocês acharem a ideia interessante, comenta aqui embaixo que eu posso refletir nesta possibilidade. Então, para sintetizar, copiar faz mal? Não faz mal, mas sozinho eu acho que não é uma atividade que vai te beneficiar tanto quanto você pode imaginar. A produção de forma independente, de outros desenhos, de outras coisas, estudar a estrutura para fazer coisas em qualquer ângulo, de qualquer forma, sobre qualquer estilo, eu acho que é aí que está o peso, né? Quando você aprende os fundamentos, você não fica condicionado somente na reprodução das soluções que outras pessoas fizeram, porque quando você copia um desenho, você não está resolvendo nada. Você está simplesmente copiando a resposta daquele problema de matemática. Se você quer fazer do zero, você tem que ter ali o problema. Hum, fazer um personagem numa pose de luta interessante. Agora, como que você chega lá, você tem que ir desenvolvendo esses outros fundamentos, desde a anatomia ao gesture e as outras coisas. Então, a resposta é que não é simples, mas ainda assim não é impossível. Porém, compreenda a cópia como parte da sua solução, não como toda a resposta. Beleza? E esse é o nosso Goku, aqui no estilo de Akira Toriyama, nos primeiros capítulos do Vangário Dragon Ball Z. Goku ainda tinha o pescoço fino, era um rapaz adolescente, não era um cara assim tão coisado. Gohan tinha ali uns 4 anos de idade, uma coisa assim. Então, pessoal, muito obrigado pela sua presença em mais um vídeo aqui no canal do Rush Rush. A gente se vê no próximo. Valeu e falou! Tchau, tchau, tchau!